Se você tá estudando pra concurso militar, eu tenho certeza que você já tem uma imagem aí formada na sua cabeça de como vai ser a vida lá na escola de formação, depois que você passar no concurso militar que você tanto sonhou. Você já imagina aí como que vai ser a sua chegada, como que serão os dias, a sua rotina. Afinal de contas, só aqui no canal a gente tem milhares de vídeos falando sobre isso, né? Sobre como que é a vida de um cadete, de um aluno. Tem outros canais, outros perfis também. Então certamente você aí que é curioso, que é curiosa, já viu esses conteúdos, já faz aí, já forma na sua cabeça uma imagem de como vai ser a sua vida dentro de uma escola de formação. Porém, pode ter certeza que mesmo você tendo todas as informações, mesmo você tendo até algum amigo aí que já tá lá e conta pra você como que é a vida, pode ter certeza que quando você estiver lá, muita coisa vai ser diferente. Muita coisa que você acha que vai ser mais fácil, quando você estiver lá, você vai ver que é muito mais difícil. E o contrário também. Muitas coisas que você agora imagina que serão super difíceis, lá você vai ver que são bem mais fáceis na prática. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá? A sua expectativa, a gente vai comparar a sua expectativa com a realidade, pelo menos a realidade aí que a maioria dos alunos, dos candidatos vivem em uma escola de formação militar, tá bom? Então fica aqui com a gente, já se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e vamos pra mais um vídeo bizurado. E por que que eu peço pra você se inscrever, né? Porque além de não perder nenhum conteúdo, quando a gente vê aqui as métricas do canal, a gente vê que a imensa maioria dos jovens que assistem os nossos conteúdos não estão inscritos. Então, pô, não custa nada. Se inscreve aqui no canal pra você dar uma moral aqui pra gente, pra você não perder nenhum conteúdo novo. Porque, como eu falei, tem muito conteúdo bizurado aqui pra você que quer ingressar na formação militar. O Elite Mill também tem um curso preparatório 100% online que ajuda você em todas as etapas, na sua preparação pra enfrentar os principais concursos militares do Brasil. O link tá aqui na descrição. Conheça o nosso preparatório e venha ser um aluno do Elite Mill. E como eu falei no começo do vídeo, muita coisa que você acha que vai ser super difícil quando você chegar lá, vai ser, na realidade, algo mais fácil, né? E o contrário também. E uma dessas coisas é com relação à parte física. Eu tenho certeza absoluta, né? Eu converso com jovens que querem ingressar na carreira militar todo santo dia. Uma das principais dúvidas, ou um dos principais medos é com relação à parte física. Pô, será que eu vou aguentar os treinamentos, os testes físicos, os campos, né? Muitas vezes a pessoa fica na cabeça aí, o cara não tem noção de como que é, e fica se perguntando, será que eu vou aguentar? E aí eu quero te dizer que fique tranquilo, porque na prática você vai ver que, apesar de ser difícil, porque dói, né? É muito mais difícil você carregar uma mochila nas costas do que você jogar videogame. Pode ter certeza. Agora, não é tão difícil quanto parece, porque tudo é feito de uma forma gradativa, né? Você não vai chegar já na primeira semana lá na sua escola de formação e vai fazer uma marcha carregando 50 quilos, onde você vai andar 50 quilômetros, não. Tudo é feito de forma gradativa. Então, apesar de talvez você ficar imaginando aí, né, criando um bicho de sete cabeças, de que tudo é muito difícil, desconfortável, fique tranquilo, que você vai ver que, se outras milhares de pessoas já passaram, você também consegue. Tudo é feito de forma gradativa. Uma outra coisa que muitos jovens têm aí a expectativa é de que, ah, eu nunca mais vou estudar. Eu só vou estudar pra passar no concurso e nunca mais eu vou estudar. E eu tenho que confessar que essa era uma expectativa que eu tinha também, mas não é bem assim que funciona, tá bom? Você vai ter que estudar, sim, muito. Principalmente se você for pra escola de formação de oficial, porque a formação é mais longa, você tem muito mais provas, você tá numa formação ali de nível superior, um bacharelado. Então, você tem TCC no final da formação, você tem outros trabalhos, você tem muitas provas acadêmicas, tá? Não que na escola de sargentos não tenha, também tem. Mas na de oficial, até pelo tempo, que é muito maior, a intensidade da formação, ela é muito maior, tá bom? Então, você vai ter que estudar, sim, você vai ter que estudar matérias que, muitas vezes, você gosta, mas também tem muitas matérias que você não tem muita afinidade. Afinal de contas, na AMAM, por exemplo, você tem a formação militar, mas você também tem a formação acadêmica, onde você vai ter aulas de direito, de oratória, de português, de redação, de estatística, né? Diversas matérias aí compõem a grade curricular da formação do oficial. Então, não fica com essa expectativa de que, ah, nunca mais eu vou estudar, até porque estudar é uma coisa boa, né? Você vai se engrandecer aí e vai ganhar muitos conhecimentos durante a sua formação. E aí, já falando nisso, né? Você, às vezes, fica com aquela expectativa de que agora eu sou aluno da SpaceX, agora eu vou ser um Rambo, eu vou atirar, eu vou saltar de paraquedas, eu vou ser um caralho A4 e, na realidade, não é bem assim que funciona. Sabe por quê? Porque, como eu falei, tudo é feito de forma gradativa. Você vai ver que, por exemplo, o primeiro tiro lá que você vai dar, o primeiro tiro de fuzil, cara, não vai ser um tiro assim tão, tão misterioso, né? Você não vai sair dando rajada, né? Não, você vai dar ali alguns disparos deitados, né? Que é a posição mais estável, né? Então, não tem, assim, tanta emoção. Tem a emoção de ser o primeiro tiro, né? Mas não é nada, assim, muito elucubrado, não, tá? Então, é algo mais simples. E, ao longo da sua formação, você vai tendo instruções, séries de tiro, né? Outro tipo de instrução que são mais avançadas. Você não vai, por exemplo, fazer rapel de helicóptero na SpaceX. Não, a primeira vez que eu fiz rapel de helicóptero foi no segundo ano da MAN, na Ciesp de Selva, né? Então, primeiro você vai aprender a fazer o rapelzinho no chão, né? Você vai aprender a montar lá o equipamento, você vai fazer o rapel na horizontal mesmo, andando no chão. Depois você vai por uma rampinha, né? E aí você vai evoluindo de modo que você vai conseguir fazer ali, no meio e no final da sua formação, instruções mais avançadas. Então, não fica com essa expectativa aí tão alta, porém, a complexidade, ela vai chegar e você vai ter instruções bem legais durante a sua formação. E outra expectativa aí que muitos jovens ficam, né? Principalmente quem mora longe, como eu, né? Sou no Rodechino, ia pra casa só nas férias, é que, cara, isso vai ser muito difícil. Eu não vou conseguir aguentar ficar longe de casa, eu não vou conseguir superar isso. E, na verdade, é muito ruim sim, cara. Eu acho que uma das coisas que mais pegava pra mim era a distância de casa. Porém, é algo que você se acostuma. Até porque quando você entra na rotina, né? Você entra lá, aula, instrução, treinamento, campo, serviço. Cara, você não tem tempo nem pra pensar direito. Sem contar que, hoje em dia, você ainda tem os meios de comunicação, né? Você tem aí o celular, WhatsApp, internet rápido no seu celular pra você se conectar com a sua família. Então, é mais fácil essa parte da comunicação. Mas, fique tranquilo, você vai conseguir superar isso também. E essas expectativas que a gente cria, muitas vezes, elas vêm de filmes que a gente assiste, né? De jogos aí que a gente joga, né? Muitas vezes, você fica comparando a formação numa academia brasileira com o que você vê num filme de uma academia americana. Você pensa que o instrutor, ele vai ficar o tempo todo gritando com você, você vai ficar o tempo todo correndo. E tem alguns momentos que realmente é assim, mas não é assim 24 horas por dia. Com o passar do tempo, você vai, inclusive, se tornando, não um amigo, né? Mas se tornando ali mais próximo do seu instrutor. Você vai criando uma relação, eu diria que quase como uma paternidade, né? O instrutor, ele muitas vezes se comporta ali como um pai do seu pelotão, ou pelo menos como um irmão mais velho, né? Já que o tenente, ele não tem uma distância etária, né? Uma diferença de idade tão grande assim do cadete, né? São 6, 7, 8 anos. Então, você vai criando uma relação afetiva legal com o seu instrutor, né? Não é o instrutor brabão. Tem instrutor que é chato pra caralho, mas a maioria não é assim, né? A maioria, o cara vai ter uma relação ali mais de camaradagem, vai orientar o aluno, né? O cadete. Então, não fica com a expectativa que vai ser totalmente ruim aí a sua formação, tá bom? Então, no pau da goiaba, como a gente fala, né? Você vai ver que, cara, se outras milhares de pessoas já passaram por isso, você também vai conseguir passar. Não tem nenhum mistério, não tem algo que seja de outro mundo e que seja inalcançável pra você. Pode ter certeza que você, com esforço, com dedicação, querendo superar, você vai conseguir superar todas as dificuldades da sua formação. E eu quero saber de você quais são as suas expectativas, né? Deixa aqui nos comentários pra gente ver se você tá viajando na maionese ou se não, se você já tem uma ideia aí mais realista da sua formação militar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido legal pra você. Um grande abraço. Fica com Deus. Fé na missão. Fica com Deus.